A equipe da Força Tática do Batalhão de Operações Policiais Especiais prendeu na noite desta segunda-feira, por volta das 20h30, um homem de 25 anos. A equipe realizava radiopatrulhamento pelo bairro Caranã, quando o suspeito empreendeu fuga para um terreno baldio, arremessando um invólucro grande, tentando pular o muro. Percebendo que seria abordado, jogou seu celular no chão e começou a destruir. Quando a equipe da Força Tática se aproximou para realizar a abordagem, o homem reagiu contra a equipe policial com chutes e pontapés. Imobilizado e durante busca pessoal, foi localizado em seu bolso um invólucro de maconha. A ocorrência foi apresentada na central de flagrantes para as providências cabíveis. Que era o Alain Cipriano para o Hora da Verdade Roraima.